Olá meus amores, tudo bom com vocês? Quando eu apareço aqui no banheiro, vocês sabem que tem vídeo de cabelo E eu sempre apareço aqui, ó, linda, maravilhosa, com essa cara, com esse cabelo assim, ó Tá? Pedindo socorro Eu estava viajando e normalmente quando eu viajo, eu só fico no shampoo e no condicionador Então o cabelo começa a ficar extremamente feio As pontas começam a ficar ressecadas E hoje eu vim trazer uma receita de maisena com café Já tem receita fazendo hidratação caseira com café e com maisena separadas, tá? Aqui no canal e também tem a receita o passo a passo lá no blog Então vai lá dar uma olhadinha E hoje eu resolvi misturar as duas receitinhas Já tem um tempão que eu estou querendo misturar essas duas que eu nunca testei Já tem vídeos de algumas pessoas que misturam, fazem essa misturinha e fazem de outras formas Não sei se é a forma que eu vou mostrar pra vocês hoje E a misturinha ficou assim, ó, ficou bem consistente Eu vou deixar o passo a passo pra vocês verem como que eu fiz, tá? Ficou assim, uma misturinha bem boa assim pra passar no cabelo Eu fiz uma mistura numa quantidade que dá pra duas, três pessoas Dependendo do tamanho de cada pessoa Esse tanto que eu fiz ainda sobrou mais maisena, né? No caso Então eu vou deixar vocês com o passo a passo, tá? De como que eu fiz Que é um copo com água Uma colher de maisena E aí eu coloco a água e a maisena Antes de ligar o fogo na panela E misturo pra diluir a maisena E pra não deixar a maisena É... É... Deixar aquelas bolinhas na maisena, né? É como se fosse um mingau de maisena Só que com água, tá? Eu não fiz com leite Daí você mistura no fogo médio assim E deixa virar o mingau Assim que virar o mingau Você vira na sua bolinha E daí você coloca o creme E o café e mistura É basicamente isso Se você quiser acrescentar, sei lá, óleo Se você quiser acrescentar açúcar, sei lá Você inventa aí do seu jeito Você adapta aí a forma que você prefere Cuidar dos seus cabelos E é isso Agora eu vou deixar vocês com o passo a passo Vou lavar os meus cabelos E já volto pra aplicar a mistura aqui Juntinho com vocês Então Esses são os nossos ingredientes Café, mesena Um creme Eu vou utilizar esse creme aqui Da Navex Que é um creme de nutrição Que é de óleo de argã Água Vou utilizar esse De água E vou utilizar Uma colher de manzinha Então primeiramente Eu vou pegar a água E vou despejar aqui da panela Vou pegar Uma colher de manzinha Uma colher de manzinha Que eu tô gravando pra mim Vou colocar aqui na panela E vou mexer Antes mesmo De ligar a panela Pra diluir a manzinha 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 diluída Eu vou ligar o fogo E vou colocar no médio E daí a gente vai mexer Até isso aqui virar um milhão Ó, vocês viram que rendeu bastante Então ainda a gente vai misturar O creme E o café Então eu acho que essa medida É o suficiente Pra até três pessoas Dependendo Dependendo do tamanho do cabelo Eu não vou utilizar Essa mistura toda Porque é muita coisa Eu não vou Passar isso tudo no meu cabelo Então agora a gente vai misturar Aqui na vasilhinha Eu vou colocar um pouco Dessa mezinha aqui Eu acho que isso é suficiente Vou pegar duas colheres de creme Bem cheias Colocar mais um pouco Porque essa colher aqui é menor E vou utilizar uma colher Bem cheia do café Opa Pronto E agora eu vou misturar Essa cororoba toda aqui Ó, dá bastante mistura Só misturar tudo A misturinha ficou assim Agora é só deixar esfriar E aplicar no cabelo Voltei E agora vamos para a nossa hora mais esperada Então eu vou pegar aqui Vou pegar com a mão mesmo E vou aí aplicando Mexa por mexa De trás pra frente Porque assim É uma forma mais fácil De eu aplicar Vou pegar aqui com a mão Ó Não tem uma cor assim Muito agradável E com certeza Vai fazer bagunça Por conta Do café Tô aplicando aqui Diretamente nas pontas Tô aplicando mais nas pontas Gente Só por conta da minha dermatite Tá Mas você que não tem problema Você pode aplicar daqui pra baixo As minhas pontas Estavam cheias Daqueles pontinhos brancos Sabe? Então vamos ver Se na hora que a gente Lavar o cabelo E secar Se esses pontinhos vão sumir Pronto Apliquei aqui Em todo o meu cabelo Agora eu vou juntar Nessa coisa Porque senão Vou ficar toda suja de café Vou prender Aliás Eu já estou toda suja de café Né? Só penso Um detalhe Então é isso Eu vou deixar essa mistura Aqui no meu cabelo Aqui no meu cabelo Uns 30 minutos Vou enxaguar Vou finalizar o meu cabelo E volto pra mostrar O resultado pra vocês E falar se eu gostei Ou se eu não gostei Dessa hidratação Então meus amores Voltei com o resultado Da hidratação Olha Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas O meu cabelo não ficou Com tanto brilho Não ficou tão macio E tão soltinho Igual o cabelo das outras meninas Que eu vi fazendo essa receita Eu posso dizer que Não foi a melhor receita Que eu já fiz Não Não foi Mas o meu cabelo ficou assim Gostoso Ficou macio Tipo assim Nada demais Sabe? Tipo uma hidratação assim Sei lá Não sei explicar Não sei se eu gostei Se eu não gostei Eu não vi tanta diferença assim Os pontinhos brancos Nossa A luz tá horrível E assim Olha Vou mostrar pra vocês Ficou assim Um brilho ok Tá? O meu cabelo não ficou Muito macio Assim Do jeito que eu esperava Eu esperava que o meu cabelo Ficasse assim Muito macio Muito cheiroso Muito gostoso Maravilhoso Mas ficou ok Tá? Eu não Sei lá Pode ser que seja o meu cabelo Que não agradou Dessa misturinha Né? Dos dois juntos Eu vou testar Depois Novamente Com outro creme Pra ver Se foi O creme Ou se foi a maisena Enfim Sinceramente Não gostei Assim pra falar Meu Deus Façam Essa hidratação Pra mim Foi ok Nada demais E é isso O resultado do meu cabelo Foi esse Eu achei que ele ficou fácil De escovar Não ficou com muito cheiro Do café Mas ficou com um leve cheirinho Assim do café Eu não apliquei condicionador Tá? Porque quando eu faço Essas hidratações Ou quando eu testo Máscaras Eu não gosto de aplicar Condicionador Porque pode interferir No resultado Às vezes o condicionador É bom E você acaba achando Que seu cabelo Ficou com brilho E macio Por conta da hidratação Mas na verdade Foi pouco por conta Do condicionador Então tem disso também Então quando eu faço Essas receitas Eu não gosto de aplicar Condicionador Eu esperava mais Porque eu amo a hidratação De maisena E eu amo a hidratação De café Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da dica Façam aí na casa De vocês Testem E me digam Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Como que o cabelo De vocês ficou Se ficou muito macio Se ficou com brilho Enfim Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Um grande beijo E até o próximo